Música Muito boa noite prezado telespectador, sextou com esse de sexta-feira e o Conecta News está ao vivo aqui no estúdio 1 da Conecta Mais TV para levar até você os principais fatos que se tornam notícia às vésperas da abertura do final de semana, Beto Guidini, o que tu vai aprontar até domingo à noite? Casa, boa noite Thiago, boa noite aos telespectadores da Conecta Mais, hoje sexta-feira, 20 de agosto de 2021, dia dos maçons, você não acreditou, nem eu. Não, o que é dia dos maçons ou que tu vai ficar em casa? Porque eu vou ficar em casa. E o nosso pensamento desta noite de sexta-feira, a calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação, pense nisso. E as nossas principais manchetes desta manhã, desta noite de sexta-feira, a região, a abertura da primeira casa noturna para mulheres na região é adiada em Veranópolis. Para a tristeza de alguns e felicidade de outros, muito expectativa aí, mas foi tudo por enquanto adiado. No estado do Rio Grande do Sul, o Detran alerta para e-mails falsos com cobranças de multas falsas e golpes aí em torno dessa situação. E pela economia e agricultura? Se aumentar mais, a profissão acaba. A alta dos combustíveis já levou 20% de motoristas de EPS a desistir. Nas informações da política, agora no fim da tarde, o Palácio do Planalto protocolou no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Beto Guidini, isso aconteceu só uma vez na história e é hoje. E nós contamos para você. Isso mesmo, Thiago. E pelas notícias do mundo, Boris Johnson diz que, se necessário, o Reino Unido manterá relações com o Talibã. Nas informações do esporte, os times brasileiros eliminados, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores da América. Se não está fácil para a dupla Grenal, está complicado para o pessoal brasileiro também nessa situação. Beto, temos as matérias do dia de hoje especiais aí em Paraí. Vamos falar sobre as oficinas de dança que acontecem em Paraí e o agosto dourado lá em Fagundes Varela. E uma matéria muito especial, o Trabalho com Alegria na sexta-feira. Você vai conhecer a história aí de duas oficiais da limpeza pública de Nova Prata e os nomes delas nós contamos para vocês na sequência, que fazem o trabalho com muita animação. Isso mesmo, Tiago. E agora falando sobre o pessoal da UAB, isso mesmo, se fala agora. Isso, nós temos aí uma live especial promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão aqui de Nova Prata, para falar sobre os crimes virtuais praticados contra a criança e o adolescente. É no próximo dia 26 de agosto, às 19h, no Centro Empresarial Vicencio Paludo. Para se inscrever, basta acessar a página da Conecta Mais TV e procurar o link, aí tem as inscrições disponíveis. O ingresso, 1 kg de alimento não perecível e esse tema extremamente fundamental. Antes da gente bater o arranque nas informações, Beto, um agradecimento especial para os nossos patrocinadores que todas as noites estão conosco. Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada, Vipal, Franco, moda masculina. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região. E também a DioNet Telecom, com a DioFibra, a DioFone e a DioTV, a melhor cobertura em fibra ótica para você. E começamos pelas notícias, começamos por Nova Prata, agora são 20 horas 8 minutos. E uma notícia boa pelo vacinômetro da Covid-19. O total de doses recebidas aqui em Nova Prata foi de 26.470. E vacinados na primeira dose, 85%. E vacinados com a segunda dose ou a única, 42,1%. O total das primeiras doses recebidas foi de 16.168 e o total aplicado de 99%. E o total das segundas doses recebidas foi de 10.302 e o total aplicado de 78%. E o total de doses únicas recebidas, 831 e o total aplicado 100%. Então, significa que atingimos hoje a importante marca de 85% da população acima dos 18 anos, já com a primeira dose de 42% com a segunda dose. E ainda estamos livres, não estamos livres da pandemia, mas poderia-se continuarmos focados. Muito em breve, nossas vidas voltarão ao normal. E a boa mensagem é corroborada pelos números que vêm do Hospital São João Batista. Há dois dias a nossa Casa de Saúde não possui nenhum internado por conta da Covid-19. A marca positiva havia sido registrada no final do mês de julho e agora no final de agosto. Alcançamos aí, Beto, dois dias sem nenhuma internação. Lembrando que o São João Batista atende Nova Prata, Vista Alegre do Prata, Protássio Alves, André da Rocha, Aguabiju, São Jorge, Nova Araçá e Paraí. E a ala Covid está sem nenhum paciente. Beto Guidini, desde 27 de janeiro de 2020, a gente noticia esse fato da pandemia que nos acompanha desde que começamos o jornal. E essa doença ainda estava na China. Passamos pela chegada no Brasil, pelo colapso dos hospitais, por toda a situação. E vim aqui e noticiar que o hospital, nesse momento, está vazio. Que a vacinação atingiu um ótimo percentual aí da população. Com certeza dá para começar a sexta-feira muito bem animado e o final de semana também. Lembrando dos cuidados, não dá para relaxar, mas os números são bons e eu acredito que nos próximos meses o Covid vai ficar no passado. Coisa boa isso. Que se mantenha, né, Thiago? E agora falando sobre Nova Baçano, a manutenção das estradas do interior. A Secretaria Municipal de Obras e Viação segue atuando, principalmente, a manutenção das estradas do interior do município de Nova Baçano, garantindo boas condições de trafegabilidade, além de melhorar os acessos das propriedades rurais. Avançando com as informações, vamos até Nova Araçã. E o destaque positivo aí também para o município. Os municípios de Nova Araçã, Pinto Bandeira, foram os melhores avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado quanto à transparência das informações sobre a vacinação contra a Covid-19. É um fato público e não tem porquê estarmos omitindo as informações. Sempre trabalharemos fortemente com as campanhas de combate à pandemia nas redes sociais, nas rádios, nas divulgações das doses das vacinas. E as faixas etárias que eram aplicadas, destacou o prefeito Ademir Dalpozo pela conquista aí dos bons números vindos do Tribunal de Contas do Estado. Agora falando sobre a cidade de Paraí. Trabalhos da Secretaria de Obras. A Secretaria Municipal de Obras segue atuando principalmente na manutenção das estradas do interior do município, garantindo boas condições de trafegabilidade, além de melhorar os acessos das propriedades rurais. Juntamente com a Secretaria da Agricultura, auxilia produtores rurais na abertura de esterqueiras, silos e com terraplanagem para instalação ou ampliação de empreendimentos rurais. Buscando apoiar o empreendedor industrial, a Secretaria tem realizado diversos serviços de terraplanagem para ampliação e instalação de indústrias. E nas fotos você pode conferir a realização de serviços do Distrito Industrial, onde as empresas trabalham na instalação dos pavilhões, e também no Distrito Industrial 3, com ampliação do Matrezã. No perímetro urbano, as equipes seguem trabalhando na manutenção das vias públicas e calçamentos, e seguem as obras de pavimentação da rua Artur Mesomo, no bairro San José. Seguindo com as informações em Guabiju, o investimento e o apoio ao suínocultor, um dos setores que mais se desenvolve na nossa região, o da suínocultura, recebe incentivo do município de Guabiju, que vem trabalhando em programas para abertura e ampliação das pocilgas no meio rural. Em 2021, três novos empresários do ramo iniciaram suas atividades. A perspectiva é que nos próximos anos, novos investimentos aconteçam nesse segmento, que reverte muitos bons retornos aos cofres públicos municipais. Tu sabia, Beto, que a taxa de retorno para as prefeituras municipais, dos aviários e também dos populares chiqueirões, como são conhecidos, os criatórios de porcos popularmente ditos, garantem bons índices de retorno de ICMS aos municípios, muitas vezes superando os números que grandes fábricas que a gente tem por aí. Isso é muito bom, Tiago. Agora, falando sobre a cidade de André da Rocha, a Comissão de Progressistas entrega uma emenda parlamentar ao município, na sexta-feira, hoje, dia 20 de agosto de 2021, do gabinete do prefeito municipal, o senhor Sérgio Carlos Moretti, e receberam a comissão do Partido Progressista, composta pelo vice-prefeito Vilmar José Ramarcon, Brásquez Hoffmann, Ramon Pinto e Moisés Perteli, que é assessor do deputado federal Paulo Vicente Calef, do PSD, e do secretário de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Resgloz, para recebimento da emenda, parlamentar de valor de R$ 100 mil, destinados ao custeio da Secretaria Municipal de Saúde do município. Avançando, Beto, mandamos um abraço para a dona Dilva Zardo, que manda o seu boa noite aí, nos acompanhando pelas redes sociais. Um abraço para a nossa telespectadora, Tiago. Nas informações para Protásio Alves, foi a vez aí do Cicrede entregar as suas doações, que foram captadas ao longo do último mês. O dia do cooperativismo foi celebrado, e na última quinta-feira, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Protásio Alves, recebeu 500 quilos de alimentos arrecadados na agência local do Cicrede Ibiraiaras, Minas Gerais. A doação é resultado do movimento Dia de Cooperar, que aconteceu em todo o país. Nesse ano aí, também teve o objetivo de minimizar os impactos da pandemia, e meia tonelada de alimentos, além de produtos de higiene e limpeza, foram arrecadados para assistência social aí de Protásio Alves. E Beto, um parênteses antes de tu chamar o nome dessas moças aí, que tu vai contar o nome delas. Hoje pela manhã, caminhava pela rua nos afazeres diários, aí logo cedo pelas ruas de Nova Prata, e me surpreendi com uma boa música que tocava, né? E aí, Beto, conta essa história pra nós, porque nós achamos esses personagens aí, que estão na nossa cidade, e que fazem toda a diferença. É muito bom você sair pela rua com seus afazeres e encontrar pessoas bem-humoradas, principalmente desempenhando o seu trabalho em alto astral. Quem que é, Beto, essas pessoas? É, Tiago, a Lise e a Júlia são duas auxiliares de limpeza de Nova Prata. Muitas pessoas as conhecem por suas coreografias e a sua autoestima, e hoje pela manhã nos deparamos com elas novamente limpando as ruas e transmitindo sua energia por meio da dança. Nós vamos conferir agora nessa matéria. Você já imaginou trabalhar com a limpeza dos espaços públicos com bom humor? Isso é possível de se fazer. E a dupla aqui atrás, a JJ, a Júlia e a Lise, vão nos contar um pouco mais sobre o dia a dia delas. Cuida só! Não é fácil, né? Trabalhar com pessoa não é fácil. Tem umas pessoas que são educadas, tem outras que não, mas a gente trabalha com alegria, nós não estamos nem aí. Algumas pessoas dão bom dia, outras não olham na nossa cara, mas o importante é que nós vamos trabalhar feliz da vida. Foi ela que iniciou ali, minha colega, que iniciou a playlist. Hoje a gente está bem variado, sabe? A gente está dos anos 80 até o TikTok. Tem tudo, tem tudo. Tem dancinha, tem sertanejo, tem pagode, tem de tudo. A gente sobe toda a rua e desce toda a rua dançando e sempre fazendo o nosso trabalho, né? A gente não para. Dá tempo de fazer tudo, de dançar, de cantar, de fazer o trabalho. Eu adoro trabalhar aqui. Eu levanto e venho trabalhar animada. Quando caiu neve, eu dizia para os meus colegas, eu venho quebrando de ar de manhã sorrindo. Porque é muito bom. Trabalhar uma livre assim é bom. Bom, eu faço, vão fazer dois anos que estou na prefeitura. E quando eu fui fazer o meu concurso, eu fiz realmente para isso. Era isso que eu queria. Trabalhar na rua, sim. Tanto é que quando eu saí do meu emprego antigo, me perguntaram se eu ia ter a coragem de fazer isso. Faço com o maior orgulho. E a melhor coisa que tem é pegar o meu camaro amarelo e sair e varrer. Porque eu faço com amor a minha profissão. Então, para mim, não tem coisa mais gratificante que... Independente da canseira, porque é cansativo, é esgotante, estressante. A gente tem que ter aquele joguinho de cintura e a gente levanta a cabeça e vai. Mas com orgulho, pelo que a gente faz. Ah, isso aí, fia. É rádio, é YouTube, é do funk, é o pagode, é o rock, é tudo que tem direito. A gente mete e ficha e vamos embora lá. Com alegria, fizemos nosso trabalho, dançamos, choramos ao mesmo tempo, levamos alguns xingãos, mas a gente levanta a cabeça, balança a poeira e bora lá, porque a gente ama o que a gente faz. E fazer com amor é a melhor coisa que tem. A gente é amigas e não colegas. Muito bem, Beto Guidini, encontrei as duas hoje pela manhã. E Monalisa e Canale, logo na sequência, foi ao encalço delas, porque faz toda a diferença. Você vê aí... É um astral, é um alto astral, né? Um altíssimo astral, né? Podia ir estar varrendo a rua, estar de cara amarrada, toda aquela situação, mas não, a Lise e a Júlia fazem isso com muito amor, deixam a nossa cidade muito mais bonita e a linda por cima erguem o astral de todo mundo. Essa é uma matéria especial para essa sexta-feira. E, ó, Beto Guidini, a dona Tere Cúnico desejando um ótimo final de semana, a dona Maria de Lourdes Pagnon Série também e o Gerson e o Fabiano Correia também mandando seu boa noite. Boa noite para os nossos sete espectadores, Thiago. E nós seguimos com as nossas informações falando sobre a região. Entidades de Veranópolis posicionam-se acerca do projeto de lei que dispõe sobre o patrimônio histórico da cidade. Foram recepcionados pela Câmara de Vereadores de Veranópolis na sessão da segunda-feira, dia 16 de agosto, cinco ofícios e entidades do município. O documento dispunha do posicionamento das associações diante do projeto de lei nº 67-2021, a qual versa sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade. A opinião das entidades foram externadas após solicitação da Casa Legislativa. Eu vejo uma posição do Rotary, não externou o posicionamento. A OAB, por infringir o direito de usar, fluir ou dispor do patrimônio, a entidade, mesmo que de forma não oficial, apenas diante de opinião de integrantes, afirma uma tendência contra a proposta. E é por aí que vai a coisa. É, a questão do patrimônio histórico em Veranópolis tem uma discussão bastante ampliada entre Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, o Ministério Público, enfim, a comunidade toda está discutindo essa questão. Veranópolis é uma cidade bastante antiga do ponto de vista cronológico, antigamente se chamava Alfredo Chaves, e detém construções centenárias. E o patrimônio histórico traz aí diversas restrições aos proprietários desses imóveis, por isso que a discussão segue acalorada e nós vamos informando você. Seguindo também com as informações da Terra da Longevidade, tinha um novo empreendimento que iria inaugurar nessa noite, e muito foi falado na região sobre essa notícia. Beto Guidini, tu sabe o que é? Eu sei, é uma casa noturna só para mulheres. O que era aí pioneirismo que seria nessa noite, né? A casa noturna para as meninas dedicadas a elas, estava aí previsto para abrir os trabalhos nessa noite, contudo, após uma vistoria do Corpo de Bombeiros, algumas situações terão que ser aí ajeitadas no local, e ele não poderá abrir aí as portas nessa noite. Pelas redes sociais, a direção disse que pretende fazer a inauguração na sexta-feira que vem. Será que tem muita mocinha ansiosa para a próxima sexta-feira, Beto Guidini? Eu acho que tinha muita mulher preparada para essa noite, né, Tiago? E não aconteceu. Muito bem. Seguimos com as notícias da região, Beto? Isso mesmo. Agora falando sobre Contemporã. Contemporã recebe exemplares da revista regional elaborada pela Ux. Nesta semana, o prefeito Ivelton recebeu a visita da professora e diretora do Campus Universitário de Nova Prata, Rosecler Mascos de Liolli, e a analista de mercado Cristina Sartori, e dá oportunidade a representantes do Campus realizar a entrega oficial de exemplares da primeira edição da revista Panorama Socioeconômico Regional, elaborada pela Ux. A revista apresenta dados como agronegócio, comércio internacional, demografia, economia, saúde e trabalho de Contemporã e outros 11 municípios que compõem a região de atuação do Campus de Nova Prata. O prefeito Ivelton agradeceu e parabenizou os representantes da universidade pela organização e qualidade do material, o qual será utilizado pelo município para a coleta dos dados, elaboração de projetos e também trabalhos escolares. Antes do intervalo comercial, mandamos um abraço também, Beto, para a dona Ellen Barbosa, ao Cijorel, que é filha da Lisiane, que estava na nossa reportagem, disse que tem muito orgulho da mãe e do trabalho dela. Parabéns para sua mãe. O Gerson Fabiano Correia, o Evandro Pessotto e a Marli Rapskevski, que estão nos acompanhando. Um abraço para os nossos telespectadores, Tiago. Agora são 20 horas com 24 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Quando é que está mais TV? É muito nossa? Voltamos já. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Apoio Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu Guia na versão online. Representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973-9993 E GW Publicidade 3632-4001 Na Tana Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas. Além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tana Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais. E melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E retornamos para o segundo bloco do Conecta News nessa noite de sexta-feira, dia 20 de agosto. Sextou o Beto Guidine, a gente firme e forte, levando notícia para você. Isso mesmo, Tiago. Agora são 20 horas, 28 minutos. E seguindo com as notícias do Estado. E começamos falando do tempo. O calorão deve seguir na serra, pelo menos até quarta-feira. A sexta-feira começou com o tempo encoberto na maioria dos municípios da serra. O sol até tentou aparecer por detrás das nuvens, colorindo o céu com tons fortes e amarelo logo no começo da manhã. Em Caxias do Sul, por exemplo, por volta das 10 horas, o sol apareceu, mas o dia segue oscilando com o sol entre nuvens e névoa. Isso significa que entre a sexta-feira e até a manhã de sábado, poderá acontecer chuvas na região, mas não deve ser nada tão intenso. Mesmo com essa chuva, as temperaturas chegam a 27 graus, explica o meteorologista Fábio Luengo. Seguindo com as informações, vamos até a cidade de Ipê, onde no dia de hoje um incêndio acabou atingindo uma fábrica e o corpo de bombeiros foi acionado para combater o sinistro. O incêndio ocorreu, na verdade, desculpe, uma errata, foi ontem, quinta-feira, e os bombeiros tiveram que combater esse incêndio, na rua Pinheiro Machado, na área central da cidade. No local, funciona uma fábrica de artefatos de madeira e o fogo começou em uma máquina de beneficiamento. A rapida ação da Brigada Militar e também dos bombeiros voluntários de Antônio Prato fez com que aí o fogo fosse controlado. A empresa também possuía hidrantes, o que evitou danos maiores aí às instalações. E Caxias do Sul cedia um encontro, o primeiro fórum de prefeitos da Amesne. Segundo a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste ao Mesne, reunirá prefeitos e primeiras-damas dos municípios que compõem o conglomerado secano do primeiro fórum de prefeitos da Amesne, programado para os dias de hoje, dia 20 e 21, em Caxias do Sul. O evento que ocorre no Sky Samuar Hotel já tem como palestrantes confirmados o advogado de federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a famosa, Vladimir Kiel, e a empresária, economista e coordenadora do Comitê Técnico Regional da Macro Serra, Marijane Paese. Entre as pautas estarão os estudos da nova variante Delta Covid-19, aspectos jurídicos, fundos de previdência dos servidores dos municípios, aulas presenciais, oportunidades de compras através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, no CISGA, além de uma janela para o Hospital Geral, apresentar oportunidades de novos convênios com os municípios da região. Avançando no Rio Grande do Sul, nessa tarde, foi anunciado aí os municípios que vão receber os prêmios da campanha Tevacina Rio Grande. A secretária de Saúde, Arita Bergman, anunciou aí as cidades vencedoras desta segunda etapa. A premiação foi num total de R$ 625 mil, e os municípios que receberam aí foi Erechim, Santo Ângelo, Júlio de Castilhos, São João do Polese, e em segundo lugar também vieram aí Alvorada, Carazinho, Feliz e Nova Brécia. A lista e os valores estão à disposição aí nas páginas da Prefeitura. E olha essa que nós tínhamos divulgado, Tiago. A PGE se posiciona por manter o pagamento de pensões a ex-governadores e viúvas. A Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer a favor da manutenção do pagamento das pensões aos nove ex-governadores e às quatro viúvas, e assegurou o direito do benefício ao Otomal, o governador Eduardo Leite, do PSDB, por mais quatro anos após o término do seu mandato. A explicação apresentada no documento é que a lei aprovada não diz respeito aos já beneficiados, mas sim aos futuros governadores, ou seja, o projeto não pode determinar a suspensão dos pagamentos, porque na prática a proposta apenas revoga a regra anterior. Assim, apenas os governadores que exercem cargo após 14 de 8 de 2021 não têm lá mais o direito. O empecilho jurídico já era previsto quando a proposta foi sancionada por Leite na semana passada, e o parecer foi assinado pelo Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha Costa, e mais sete procuradores. Muito bem, Beto Guidini, isso já era um resultado previsto, né? Quem já recebe a pensão continuará recebendo aquela questão chamada direito adquirido, mas daqui pra frente isso não será mais pago, segundo as informações aí que até agora estão nessa circunstância. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado serve de embasamento jurídico para adoção dos procedimentos. Mas quem ganhava, Beto, vai continuar ganhando. E só pra você, cidadão gaúcho, saber, um ex-governador recebe em torno de R$ 30 mil por mês. No caso, o viúvo ou a viúva também recebe esse valor de pensão por ter passado aí quatro anos pelo Palácio Piratini. Estaria bom pra você, Beto? Muito bom, né? Pra eles, pelo menos, deve estar, né? Deve estar, mas pra nós que somos aí a população que mais paga impostos no Brasil, um ICMS na casa dos 17%, pra bancar também esse tipo de circunstância, não tá nada agradável. Poderia se pagar uma pensão? Sim, poderia se pagar, não se cogita, né? Essas pessoas destinaram tempo da vida delas e se dedicaram para zelar pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas 30 barão por mês, Beto Guidini, vamos dizer que tá muito folgado aí essa pensão dos ex-governadores, né? Isso é tudo do nosso bolso, né, Charles? Amém, aleluia! Seguindo com as informações, vamos aí falar sobre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel, ele disse, né, em uma entrevista no dia de hoje, que é a favor da regionalização do saneamento. O que isso quer dizer? Dentre as diversas propostas que estão circulando sobre a privatização da Corsã, uma das alternativas é que haja regionalização do saneamento, ou seja, as cidades de diversas regiões se agrupam e montam a sua própria concessionária de serviço de água e de esgoto. Gabriel Souza participou de uma reunião com a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e tratou do tema. Segundo as informações, ele diz aí, abre aspas, precisamos no Estado de um projeto de regionalização e, né, antes mesmo da privatização da Corsã. Vamos aguardar essa discussão aí. Eu acho que não sai essa privatização antes do final do atual governo, Beto. É, mas isso aí é bem interessante, né, Thiago? Agora, falando sobre o DETRAN do RS, alerta sobre falsos e-mails de multas e penalidades. Após receber novas denúncias de circulação de falsos e-mails sobre multas e penalidades, o DETRAN-RS reforça um importante alerta à população sobre os cuidados para não ser vítima de golpes virtuais. O DETRAN-RS não envia e-mails de notificação de infrações e penalidades. As comunicações são realizadas aos proprietários de veículos por correios com aviso de recebimento e para quem aderiu ao sistema de notificação eletrônica, no DETRAN, as notificações são enviadas exclusivamente via aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Esse e-mail malicioso traz links que, por conter vírus, o mesmo pode ir que o cidadão informar dados pessoais. E o DETRAN-RS orienta condutores e proprietários de veículos a sempre conferir a situação de CNH e veículos diretamente nos órgãos oficiais, como no site do DETRAN, que é o detran.rs.gov.br, ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Muito bem, Beto. Antes da gente avançar, vamos mandar um abraço para a dona Irani Martins, que diz que está te acompanhando, a dona Carmen Corso, e olha aí quem apareceu, o Douglas Luiz Causa. Tu conhece ele, Beto? Levemente. Levemente, não conheço. Ao vivo eu não conheço, eu acho. Tá bom. Agora são 20 horas e 37 minutos. A campanha Agosto Dourado fomenta e incentiva a amamentação. O aleitamento materno são diversos os benefícios, tanto para a mãe, quanto para os seus primeiros meses de vida com o leite materno. E nesse quadro, acontece de hoje, nós conversamos com a ginecologista Angela Cristina Civieiro e nos explica sobre a campanha e seus benefícios. Vamos conferir. O mês de agosto traz consigo diversas campanhas que são nacionalmente conhecidas. E uma delas é do Agosto Dourado. O mês de agosto é dedicado para a reflexão e o incentivo à amamentação, ao aleitamento materno. Nesse quadro acontece, nós vamos conversar com o pessoal de Fagundes Varela, que nos explica um pouco mais sobre a importância do aleitamento e também sobre esta campanha. Então, o mês de agosto, ele é escolhido, ele é dito como Agosto Dourado, por ser um mês que incentiva a mulher à amamentação. Então, a amamentação, ela envolve não só o ato de dar o leite, só o ato de alimentar, mas ela envolve todo um momento afetivo entre a mãe e o bebê. Ela envolve muito mais do que tu amamentar, é passar um momento carinho, é um momento onde a mãe tem que estar relaxada, é um momento de conhecimento da mãe e do bebê. Então, no mês de agosto, o país inteiro acaba fazendo campanhas para estimular o aleitamento materno, porque foi visto que muitas mulheres iniciam, e por mais que seria uma coisa fisiológica, uma coisa normal dos próprios mamíferos amamentar, a gente percebe que gera muita dificuldade, existe uma adaptação da mulher e do bebê. E aí, muitas mulheres iniciam amamentando e acabam desistindo, não conseguem manter. Então, nesse mês, ele envolve tópicos, envolver conversas, para discutir sobre quais são os casos, quais são os paradigmas, e o que tanto se fala sobre a amamentação. Há um tempo atrás, muitas mulheres, para poder amamentar, até não conseguiam sair dos trabalhos para amamentar após licença-maternidade, hoje tem leis que tem horas, folgas, que elas podem sair para amamentar. Quando tu estava em lugar público, tu expor o seio, muitas vezes era recriminado, e hoje em dia não, hoje em dia tem lei, tem proteção para a mãe. Então, a amamentação, ela é prioritária. Independente de onde a mãe está, em que momento, é claro que sempre tem que priorizar um momento bom para a mãe e para o neném. Então, não é uma coisa que tu possa fazer indiscriminadamente, mas tu pode criar esse momento em qualquer ambiente. Então, toda mulher, ela não tem que ter vergonha de estar amamentando, e sim, ela tem que ter orgulho. Então, esse mês, ele serve para nós cultivar, para ter esse orgulho pela amamentação. Então, o leite materno, muitas vezes assim, ah, ele é um leite fraco, tem pouco leite. Então, o que ele envolve? O leite materno, ele é rico em proteína, e ele aumenta a imunidade do neném. Então, aquele primeiro leitezinho que sai o colostro, que é em pequena quantidade, ele é altamente rico para a imunidade do neném. E ele é o alimento mais completo que existe. Então, não tem nenhum outro alimento que substitui o leite materno. Por mais que a mãe não tenha uma alimentação 100% adequada, que seria o ideal, ela mesmo assim vai fornecer os melhores nutrientes dela para o feto, para o bebê. Não é simples, não é fácil, não é uma coisa que tem que sair, saber a natural. Então, todas as mães que precisarem de ajuda, venham buscar a unidade básica. Às vezes é uma pega, é uma maneira de virar a cabecinha do neném, a maneira do que o neném está encostando a boca no seio. Então, é muito importante cultivar isso, vir atrás, buscar informação, ler, se manter relaxada, não se botar tanta pressão, se está com uma dificuldade de amamentar. Espera, aguarda, vai ler, pede ajuda, vem com a enfermagem, fala com a gente de saúde, procura a maior rede de apoio possível, veja qual é a melhor maneira, fala com a pediatra para ver se o neném está com a pega direitinho, se não tem freio, tem alguns empecilhos que a gente não se dá conta, que fazem com que não consiga amamentar. Não se cobra tanto, se hidrate, tenha uma alimentação saudável. E sempre incentiva, tenta deixar o máximo possível esse momento da mãe e do bebê. E se caso alguma mãe não conseguir amamentar, também não se frustre, isso não deixa de ser mãe. O importante é correr atrás, buscar informação, vir aqui que a gente tem um acesso, boa unidade básica, então pegar o máximo de ajuda e tentar. E criar um vínculo. No momento que criou esse vínculo, é o mais importante que a gente quer. Além da alimentação, além dos nutrientes, é o vínculo da mãe e do bebê. Muito bem, você conferiu a doutora Ângela Civieiro, ginecologista responsável por Fagundes Varela, passando suas orientações. E agora, Beto Guidini, contando com o apoio de supermercados, porta onde a sua satisfação é o que importa, Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Palu do Pneus, rede autorizada Vipal, Franco, moda masculina, está na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, e a Dionet Telecom, as cotações do mercado financeiro. Isso mesmo, Tiago, agora são 20 horas e 42 minutos, e começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,37, o euro a R$ 6,27, a libra R$ 7,31, pela bolsa de cereais, a soja a máximo R$ 171,00, e mínimo R$ 163,00, o milho máximo R$ 98,00, e o mínimo R$ 85,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 80,20, mínimo R$ 76,75, já para o preço da carne, a rouba do boi máximo R$ 299,50, mínimo R$ 290,00, e a rouba da vaca máximo R$ 283,50, e mínimo R$ 275,40. E aí Bovespa fechou em alta de 0,76 no dia de hoje, na casa dos 118 mil pontos. Em Nova Iorque, Dow Jones alta de 0,65, e Nasdaq alta de 1,19. Todos os mercados europeus fecharam no positivo. Tóquio em queda de 0,98, e o chinês Xangai, queda de 1,10. E agora vamos para a economia e a agricultura, Tiago. Começamos que se aumentar mais a provisão, acaba alta dos combustíveis. Nós vamos para um intervalo comercial, Beto Guidini. Vamos para o intervalo, então vamos para a economia depois, Tiago. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu Guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazzarotto, 99973-9993 e GW Publicidade, 3632-4001. Na Tana Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tana Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Cinde Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha. Mas nós continuamos abertos para a inovação. Cinde Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. E retornamos ao vivo agora, após os nossos intervalos comerciais. Para dar sequência às notícias, falando agora dos principais fatos do Brasil, nesta sexta-feira, Beto. Isso mesmo, Tiago. Você pega primeiro, eu pego então. Se aumentar mais a profissão, acaba alta dos combustíveis. Já levou 25% dos motoristas e apps a desistir. O aluguel do carro de Daniel Cristina Teres, de 37 anos, usava para trabalhar. Subiu de R$ 1.400 para R$ 2.000 por mês. O litro do etanol. E passou para R$ 1,89 para R$ 4. E o aumento do número de casos de mortes por Covid-19 deixou com medo de estar no mesmo ambiente que desconhecidos. E ela disse que parou de trabalhar com aplicativos em janeiro de 2021, porque tudo aumentou e a demanda de passageiros diminuiu. Exatamente, a crise aí para os motoristas do Uber e de outros aplicativos devido à subida dos combustíveis. Falando também do Brasil, teve uma excelente alternativa, acabou até virando, né, um item de moda, os painéis fotovoltaicos, as usinas geradoras de energia na sua casa. Prepare-se, o governo vai achar um jeitinho de taxar também esse tipo de situação. Segundo as informações, a Câmara aprova o texto básico para a taxação da geração própria de energia. O projeto de lei 5829 de 2019 do deputado Luiz Câmara, Silas Câmara, desculpa, do Republicanos, está aí avançando na Câmara. Será que vão conseguir cobrar imposto em cima da luz do sol, Beto Guidini? Só no Brasil a gente vai ter essa situação, hein? A ideia é essa, né, Tiago? Agora falando sobre a agricultura, o preço da soja, do milho e do algodão sobem acima de 70% no Brasil no primeiro semestre deste ano, diz o IPEA. As commodities mais importantes nas exportações brasileiras, os grãos, carnes e café, tiveram altas expressivas no primeiro semestre de 2021. Em relação ao igual período do ano passado, segundo a análise do Instituto de Pesquisa Econômica aplicado ao IPEA, produtos como soja e o algodão chegaram a ter um aumento acima de 70% no mercado interno. Ou seja, um de seus valores reais e também o arroz 55%. O trigo, 40%, também tiveram avanço significativo. E olha, ótima notícia, e ela vem diretamente da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz aponta que pela oitava semana consecutiva, os números de casos, internações e óbitos por Covid-19 vem diminuindo no Brasil. Ou seja, a pandemia vem perdendo força. A única exceção é o estado do Rio de Janeiro, que ainda contabiliza diversos casos. Mas, no geral, o Brasil, Beto Guidine, vem baixando o número de casos de Covid-19. Isso é graças ao avanço da vacinação, uma tradição brasileira. Muito bom isso, Tiago. Olha, essa indicação de André Mendoza, como ministro do STF, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal informou, na quinta-feira, que a indicação para André Mendoza para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal do STF foi encaminhada na Comissão de Constituição e Justiça. E na comissão, aguardará a designação de um relator para proferir parecer a indicação. E, na sequência, se aprovada, após a sabatina pelos membros do CCCJ, e a indicação chegará a penário do Senado para ser aprovada. Seguindo com as notícias também da política nessa sexta-feira, após pedir aí impeachment de alguns ministros do STF, o cantor Sérgio Reis, que já foi deputado federal também, acabou virando alvo da Polícia Federal nessa manhã, Beto Guidini. Uma operação acabou mirando aí os endereços ligados ao cantor e investigado no âmbito dos atos antidemocráticos. E os mandados de busca e apreensão foram deferidos pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. E Bolsonaro veta artigo do RDO que previa o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. O presidente senhor Bolsonaro sem partido vetou a regra que pretendia ampliar em 25% o fundo eleitoral para um montante de 5,7 bilhões de reais já com validade para as eleições do próximo ano. O prazo final da sanção do RDO lei de diretrizes orçamentárias se encerrou na sexta-feira dia 20 hoje. E a tendência que é a lei de orçamentária anual o presidente reajuste o fundo eleitoral para a inflação do período chegando a 2,1 bilhão de reais. E olha aí o que nós havíamos falado no nosso destaque no fim da tarde de hoje o Palácio do Planalto protocolou no Senado Federal um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. É a primeira vez que esse tipo de fato acontece e já recebi uma atualização na sequência Beto o presidente do Senado Renan Pacheco diz que não vê situações atreladas à lei para ver impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aguardaremos as cenas dessa novela na semana que vem. Isso mesmo Tiago. E Bolsonaro sanciona a LDO de 2022. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos parciais à lei de diretrizes orçamentárias de 2022. O prazo para a sanção presidencial se encerrava na sexta-feira hoje e a lei já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. E para 2022 a lei fixou uma meta de déficit primário de R$ 170,47 bilhões para o orçamento fiscal e da Seguridade Social de déficit de R$ 4,42 bilhões para as empresas estatais. Beto Guidini vamos para uma reportagem especial e fique conosco até o final porque tem aí Gabriela Brito a Pratense que está jogando no Internacional e uma das suas primeiras partidas a gente traz logo mais para você. Isso mesmo Tiago. O município de Paraí retornou com turmas das oficinas de dança nos ritmos de jazz e balé e a nossa reportagem foi até o município e agora mostra para você sobre as oficinas e como funcionam as aulas. Vamos conferir. Já imaginou fazer oficinas de jazz ou de balé? Em Paraí por meio das oficinas do CRAS você pode e neste quadro acontece nós te deixamos a par destas novidades. A oficina de dança ela é oferecida pela Prefeitura Municipal atende a todas as crianças e adolescentes que quiserem fazer parte do grupo não existe período de inscrição é permanente no decorrer do ano quem tiver vontade e desejo de participar vai se inscrever e vai passar a participar das aulas. Temos também além da oficina de balé nós temos a oficina de jazz que ela também funciona com grupos e horários um pouquinho diferenciados então é legal que quem tem interesse nesse tipo de atividade que busque informação com a própria prof que coordena as aulas ou na Secretaria de Educação que a gente consegue orientar até para combinar qual o melhor dia ou horário para poder participar. Se formos analisar é uma forma de manter esse adolescente ocupado de ter alguma coisa para si porque quem vai fazer é porque está gostando quem vai fazer a menina que vai fazer balé porque ela quer fazer ela quer fazer balé não é algo imposto então é um desejo dessa criança vai vir e desse adolescente vai vir para a dança feliz vai estar ocupado além de todo desenvolvimento de coordenação motora a própria consciência do corpo na noção do seu espaço as oficinas da Secretaria Municipal de Educação as oficinas municipais elas acontecem no centro do idoso ao lado do antigo Gercan onde elas funcionavam até o mês passado sinto-se todos convidados será um prazer tê-los fazendo parte do nosso grupo de alunos das oficinas municipais eu trabalho com os grupos da Prefeitura Municipal já há cinco anos com as oficinas de balé e jazz junto com a professora Eduarda são grupos que trabalhamos a flexibilidade alongamento e coreografia são trabalhos coreográficos sim com a pandemia nós estamos restritas mas esses grupos já se apresentaram nos festivais em lajeado e encantado em Caxias do Sul Forqueta o Festival de Forqueta já há vários anos todos os anos elas se apresentavam e participavam como também com o Festival de Nova Araçá então agora com a pandemia estamos mais restritas mas elas fazem apresentações nas escolas digamos assim dia dos pais dia das mães assim nós éramos convidadas com o grupo das meninas e a gente se apresentava eu acho que assim é uma paixão que eu trago desde lá da educação física que eu me formei em educação física e eu trago o meu maior orgulho a minha maior alegria é ver essas crianças se apresentando largando a timidez e indo para o palco o que me realiza é ver cada gesto cada movimento com significado com aprendizado é maçante é repetição 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 mas elas gravam e assim se torna um trabalho coreográfico assim como é que eu vou te dizer assim a expressão para os familiares para elas próprias se assistirem é muito gratificante eu fui convidada pela Nádia há cinco anos para trabalhar com a turma do jazz das meninas das mais novas até as mais velhas eu acho que é uma experiência bem válida pois eu consigo ter o contato com as meninas eu tenho eu crio muita experiência para o meu currículo que eu gosto muito da dança e eu acredito que a dança auxilia muito no convívio social das meninas na parte mental na depressão então eu acho muito legal poder contribuir com elas nessa parte de desenvolvimento de coordenação motora que a dança proporciona então eu acredito que tanto para elas como para mim é válido participar e poder contribuir com elas as nossas oficinas estão abertas as turmas a gente são três turmas dividido por idade e eu convido todo mundo a participar é bem interessante as turmas estão liberadas pode entrar a qualquer momento todo mundo será bem vindo a qualquer hora então a gente estende o convite para vocês participarem são turmas dos 10 aos 18 anos e as turmas estão abertas venham dançar com a gente muito bem Beto Guidini teve que se segurar na cadeira para não sair dançando os embalos do jazz quase isso quase isso e vamos lá para a reta final destaque do mundo no dia de hoje Boris Johnson primeiro ministro do reino da Inglaterra um dos principais chefes do Reino Unido responsável pelo Brexit um político extremamente habilidoso disse que se for necessário vai abrir discussão e conversa com o Talibã o primeiro ministro do Reino Unido falou aí que se for essencial manterá relações exteriores com o Talibã e agora falando de esporte o Santos perde para o Libertá no Paraguai e está fora da Sul-Americana o gol levado na Vila Belmiro na partida de ida das quartas e final da Copa Sul-Americana foi crucial para a eliminação do Santos no torneio continental e na noite desta quinta-feira em Assunção o time brasileiro perdeu para o Libertar por 1x0 e foi eliminado pela regra do gol e teve também o Fluminense né Beto isso mesmo tem o Fluminense que o Fluminense empatou com o Barcelona no Equador e foi eliminado da Libertadores os semifinais da Copa de Libertadores não serão totalmente dominadas por clubes brasileiros o Fluminense empatou por 1x1 com o Barcelona de Guayaquil do Equador na noite desta quinta-feira no estádio monumental e foi eliminado o time carioca precisava de um triunfo ou um empate por mais de 3 gols para avançar Beto falando sobre futebol para a gente encerrar em grande estilo teve atleta Pratense jogando pelo Internacional e marcando gol 1x1 com o Corinthians e Gabriela Brito aqui de Nova Prata balançou as redes para o Esporte Clube Internacional o Johnny vai colocar na tela aí para nós as imagens do gol da Gabi Brito e ó gol de falta será que vai ser Beto? vamos conferir partiu bateu e na gaveta matou a Coruja Gabriela Brito saiu correu para o abraço e comemorando aí pelo Internacional o time do coração parabéns para ela e para toda a família que acreditou nesse projeto ela hoje veste a camisa das meninas do Internacional aqui de Nova Prata Beto Guidini parabéns para a Gabriela Tiago encerramos Beto? encerramos por hoje Tiago muito bem obrigado a quem nos acompanhou toda essa semana a dona Márcia Turani lá em Guabiju que nos mandou um boa noite nós desejamos um excelente final de semana para todos vocês o Conecta News retorna segunda-feira ao vivo às 20 horas Beto Guidini um excelente final de semana boa noite para todos vocês boa noite Tiago e a previsão do tempo para amanhã sábado dia 21 de agosto será com sol com algumas nuvens e chuvas ocasionais mínimas de 15 graus já máxima poderá chegar aos 29 graus para domingo dia 22 de agosto será de sol com algumas nuvens e também chuvas ocasionais mínimas de 15 graus máxima de 31 graus e para segunda-feira 23 de agosto será de sol com poucas nuvens não chove mínimas de 15 graus máxima de 30 graus neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata o Conecta News volta segunda-feira a partir das 20 horas Conecta mais TV é muito nossa uma boa noite bom final de semana cuidem-se e até lá e até lá Obrigado.